No último refazendo o design dos inscritos eu refiz o design da Candy, foi um assunto um tanto quanto incomum. E o resultado ficou brutal segundo vários comentários. Nesse vídeo eu vou refazer o design do Gabriel que já tá interessante, mas que precisa de alguns ajustes profissionais e mais técnicos. Hoje eu vou refazer esse design mantendo a maior parte dos aspectos originais, porque convenhamos, tá incrível o trabalho. O trabalho do Gabriel, que inclusive é meu aluno do curso designer de outra dimensão. Se você chegou agora, eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e vou te mostrar toda a nossa base, onde fica as nossas salas de reuniões, a cafeteria e tudo mais pra você se integrar na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28A. Não precisa se inscrever agora, dá uma olhada no canal, nos links aqui na descrição e se você se identificar com a nossa resistência vai ser muito bem-vindo. Vamos analisar o design do Gabriel por cima. A gente tem uma imagem grande, com qualidade, tanto do hambúrguer, quanto do chope, quanto dessa base aqui. Tem um ruído no fundo com essa escrita na parte de trás, aparentemente tá só escrito burger. Tem um título bem grandão, a data e a hora, mas não tem endereço, não tem telefone, não tem logo do cliente. Então a gente precisa incluir esses dados, essas informações nesse design. A gente vai ter que encontrar uma forma de fazer isso. Então eu já vou adicionar aqui um solid color no laranja, que é a mesma cor que ele usou. Já vamos arrastar então essa imagem aqui do fundo, essa imagem aqui do chope e essa imagem aqui do hambúrguer. Reposicionando elas aqui de uma forma que fique bem interessante. O hambúrguer mais pra cima, um pouco menor. E esse chope ali atrás, dando a impressão de que alguém já tá pegando. Essa é a ideia dessa imagem. Eu poderia manter o mesmo design com esse chope parado aqui, mas eu achei mais interessante usar essa imagem como se tivesse pegando. Alguém tivesse pegando esse chope já, levando embora. Pra dar a impressão de experiência. Pra esse título, a gente vai usar Fumaça Day na Open Burger. Como se esse Open Burger fosse o nome da empresa. Porque esse título aqui, Cheiro de Fumaça Day, ficou um pouco sem sentido. Então eu substituí por Fumaça Day na Open Burger. Como se essa Open Burger, como eu já disse, fosse o nome da empresa. Então ficaria Fumaça Day. Esse na a gente pode até diminuir ele aqui, bem pequeno. E até rotacionar. Então a gente pode inclusive tirar aqui, ó. Fumaça Day. Vamos aumentar isso aqui pra 144. Na verdade é diminuir. O texto de baixo, a gente pode diminuir até coincidir as laterais aqui. Diminuir a altura da linha pra deixar bem próximo ali. Vamos deixar esse na Open Burger aqui mesmo. Porque não vai dar certo se a gente colocar ele na lateral. Diminui a altura da linha. E agora a gente tem bastante espaço pra poder aumentar isso aqui, caso seja necessário. Essa fonte que ele usou aqui se chama Tanker. E quando as fontes estão em maiúsculas, elas ficam dessa forma aqui. É só você deixar tudo em minúsculo pra ela ficar com o mesmo formato da fonte anterior. Vamos subir essas imagens pra gente ter mais espaço na parte de baixo. Esse Fumaça Day, vamos centralizar. Essa outra informação aqui da data, vamos escrever ela aqui. 15 do 10 de 2023, às 10 horas. Eu acredito que seja a partir, né? Então vamos colocar a partir das 10 horas. Porque se é Open Bar e Open Food, não é num horário específico. E sim a partir de um horário específico. Então isso precisa ficar claro pro cliente também. Só aumentar esse texto e jogar ele aqui pra baixo. Vamos tirar isso aqui. A partir das 10 horas. Perfeito. Centralizado com a página. Então vamos deixar isso aqui em cima. Duplicar esse textinho. Já vamos colocar as informações de local, Avenida das Galáxias, número 28. Duplica esse texto aqui pro outro lado. E coloca o telefone. Adicionado ao telefone, a gente tem duas opções. Ou trabalhar com a distribuição desses elementos nas duas laterais. Ou colocar um sobre o outro em uma das laterais. Vamos deixar tudo bem alinhado aqui, as laterais da margem. O título encosta lá em cima. As imagens a gente pode arrastar um pouco mais pra cima também. E também vou dar um pouco mais de destaque pra esse hambúrguer aqui. Pra chamar bastante atenção. O que nós temos ainda aqui falta? O fundo, com esses textos na diagonal. E o Open Bar Shop e o Open Food Burger. Então pega aqui esse texto da data. Duplica lá pra cima. E muda isso pra Open Bar de Shop. Diminui aqui pro 34. Pra ficar um tamanho legível. Aqui no Arp Text a gente adiciona um arco no 20. Tá interessante. Pode ficar nessa rotação aqui do Shop. Duplica. E Open Food de Burger. Também temos aqui nessa lateral. Seguindo a curva do hambúrguer. Esse Open Bar de Shop. Pode arrastar ele aqui pro meio. Bem aqui nessa curvatura da espuma. O Open Food ao invés de ficar daquele lado. A gente arrasta pra cá pra ficar centralizado. Não precisa ficar perfeito. Aqui a dinâmica é que vai mandar. As imagens a gente arrasta um pouquinho pra baixo. Porque tem bastante espaço. E esses dois textos também a gente pode arrastar pra baixo. E aqui nesse título também a gente vai adicionar um Warp Text no arco. Não muito agressivo também pra não ficar muito exagerado. Agora é só puxar um pouquinho pra baixo. Esse texto da data pode descer mais um pouquinho também. Agora com a estrutura do design pronta. A gente vai começar a trabalhar os detalhes. Começando pelo fundo. Pegando aqui a palavra Burger. Como eu disse. A gente vai manter a mesma estrutura. Fazendo pequenos ajustes pra deixar esse design mais profissional. Essa fonte que ele usou no Burger aqui. É uma fonte estilo Brush. E seria bem interessante a gente usar. Só que eu não sei que fonte é essa. Então eu vou manter essa mesma fonte. Pra poder agilizar o nosso trabalho aqui. Então aqui com a palavra Burger. A gente vai simplesmente duplicar várias vezes. E criar uma espécie de Pattern. Duplica isso várias vezes. Deixa isso aqui agrupado. Vamos rotacionar isso aqui em 45 graus. Pra ficar bem parecido com o dele. Aumentando aqui pra não deixar nenhum espaço sobrando. Na verdade o dele não tá em 45. Tá em mais ou menos uns 30 graus aqui. Então vamos deixar em 30 graus. Ou próximo disso. Mudando aqui o modo de mesclagem pra Overlay. E mudando a opacidade pra 10%. Atrás dessas imagens a gente precisa adicionar um destaque. Cria uma elipse na cor branca. Vem em filtro. Blur. Gaussian Blur. Converte em Smart Object. Pode aumentar aqui bem grande pra ter uma espécie de gradiente. Dá um OK. Se isso desaparecer lá atrás. Dá um CTRL T. E aumenta. Até você ver que vai ficar interessante. Dessa forma. Muda o modo de mesclagem também pra um Overlay. Duplica. Muda pro Screen. Coloca uma opacidade de 50%. Agora pra gente conseguir dar mais destaque pro centro ainda. Tem que adicionar aqui um gradiente. Com o preto. Radial. Reverse. E Ditter. Aumenta aqui a escala pra deixar só as beiradinhas mais escuras. Inclusive a gente pode mudar aqui dentro do gradiente. Mais ou menos aqui essa parte de cima pra um 60. Dá um OK. Muda o modo de mesclagem pra Multiply. E a opacidade pra 40%. Olha só como a gente já ganha muito mais destaque pra parte central desse design. Esses dois textinhos centrais que a gente tem aqui. Indicando o Open Bar de Shop e o Open Food de Burger. A gente vai precisar mudar as cores. Pra ter mais contraste aqui. Seleciona os dois. E muda a cor pra um vermelho bem escuro. Pra gente poder ter um contraste bem legal aqui. Pode ser esse vermelho aqui do tomate mesmo. Olha que diferença que faz ter mais contraste aqui. Agora a gente precisa fazer uns tratamentos aqui nessa parte central do hambúrguer. Incluindo sombras, brilhos e outros ajustes. Começando aqui pela madeira. Com um Ctrl L a gente vai adicionar bastante aqui. Carregar a parte dos pretos. Dá só um toquinho aqui na parte dos brancos. Não exagera porque não pode ter muito brilho essa parte. Dá um OK. E agora sim a gente tem uma cara muito mais interessante pra essa madeira. Parecido inclusive com a que ele fez. A madeira é a mesma. Mas a textura agora ela ficou um pouco diferente. Embaixo do chope. A gente precisa de uma sombra porque esse copo não tá encostado. Vamos criar aqui uma elipse com um Gaussian Blur. Mais ou menos em 10 esse gaussiano. Arrasta isso pra baixo do copo. Pra ficar ali bem na parte de baixo mesmo. Pode diminuir um pouquinho. Arrasta mais pra dentro. E adicionar mais um filtro. Usando agora o Motion Blur. Também não muito exagerado. Porque precisa de sombra. Mas não pode desaparecer ali. Duplica essa sombra. E arrasta aqui pra baixo do hambúrguer. Pra gente conseguir trabalhar agora nessa parte aqui. E um pouquinho mais aqui a altura. Deixar bem próxima. Porque tem muito brilho. Tem muita luz aqui nessa parte. Então não faz sentido você ter muita sombra aqui. Se você coloca uma sombra. Fica bem esquisito. Tá vendo? Tem que tomar bastante cuidado. Porque esse pão ele tá bem encostado ali na madeira. Isso significa que a sombra ela vai ficar em volta em algumas partes e não todas. E só um toquinho também. Olha só a diferença que faz esse pequeno detalhe. Essa mão aqui a gente precisa inserir ela nesse ambiente. Precisa ambientar ela. Como? Tá vendo como tá muito azulado? Esse branco tá muito branco? Todo o ambiente aqui é laranja. Pra fazer isso a gente vem em filtro. Camera Raw Filter. E aqui no Camera Raw a gente só vai adicionar um pouquinho de temperatura. Pra deixá-la um pouco mais quente. Se você quiser pode dar um toquinho a mais aqui no Vibrance também. E um toquinho só no Clarity. Olha só a diferença que faz isso aqui. No hambúrguer pode fazer a mesma coisa. Só aqui com o Camera Raw. Um toquinho só na temperatura. E dá um ok. Nesse textinho aqui da data. Que ele colocou aqui em cima com uma fonte rabiscada. Eu tive uma ideia bem interessante pra ela. Que é fazer o que? Adicionar uma espécie de bilhete. Como se fosse um papelzinho rasgado. Nessa parte aqui. Não precisa ser grande. Vamos flipar ele aqui na vertical. Pode ficar mais ou menos nessa região aqui. Depois a gente sobe um pouco mais as outras informações. Pra gente poder ter espaço aqui pras informações de contato. Agora a gente muda pra mesma cor que a gente usou aqui nesse Open Bar. Que inclusive ele falou que tinha que ficar a cor marrom. Porque o cliente queria. Então a gente pode substituir a cor dessas três informações aqui pra um tom de marrom. Puxa isso aqui pra perto do laranja. Coloca aqui um tom de marrom escuro. E dá um ok. Essa fonte aqui que ele usou se chama Fox Bot. Que eu particularmente gosto muito dessa fonte. Pode diminuir. Deixar aqui como se fosse um papelzinho rabiscado. Um lembrete digamos assim. Ajustando aqui a altura pra ficar mais interessante ainda. A gente seleciona os dois. E pode escancarar aqui o tamanho desse lembrete. Agora todas as imagens e os dois textos que estão curvados aqui nessa parte. Que é o Open Bar e o Open Food. A gente vai arrastar mais pra cima. Pra deixar mais visível essa parte aqui. O Open Bar e o Open Food pode descer mais próximo ainda. Pra não gerar conflito aqui com a parte de cima do título que tá chamando a atenção. Esse papelzinho a gente precisa fazer alguns ajustes aqui. Um deles é aqui usando o Levels. Só pra dar um pouco mais de textura pra ele. E adicionar uma sombra, um Drop Shadow. Esse Drop Shadow com ângulo de 90. Com uma distância considerável. Não precisa ser exagerado. Pode ser só um toque aqui. Aumenta aqui bastante o Size. E diminui aqui a opacidade. Porque também é só um toquinho. Dá um OK. E olha só que a gente já tem uma cara bem mais interessante pra esse design. Pra finalizar eu quero fazer duas coisas aqui. Uma delas é o mesmo que ele fez no design dele. Que é adicionar um ruído. Então pra gente adicionar um ruído, basta simplesmente adicionar um Solid Color. No branco. Filtro. Noise. Edge Noise. Pode ser aqui próximo dos 20. Uniforme. Não monocromático. Dá um OK. E muda o modo de mesclagem pra Multiply. Olha só que no design dele a gente tem uma textura bem agressiva. Isso aqui atrapalha a comunicação, tá? Isso aqui é sujeira visual. É mais interessante que fique ainda mais limpo do que isso aqui que eu coloquei. Então a gente precisa diminuir esse ruído pra uns 15. Agora sim ficou mais interessante. A última coisa que eu quero fazer aqui é adicionar uma textura. Só que essa textura vai ser no título aqui em cima. Dessa forma aqui. Olha que textura maravilhosa. Só um detalhezinho. Quase que imperceptível. Tá vendo? Você pode inclusive, pra deixar isso ainda mais interessante, arrastar isso aqui pra cima dos dois textos de contato. Dá um CTRL G nesses dois textos. E adiciona essa textura em Clipping Mask lá embaixo também. Dessa forma você vai ter as texturas aplicadas lá também. Tá bom. Eu menti que era a última. Não é a última. Tá? Agora sim é a última. Que é o quê? Se chama Fumaça Day. Se é Fumaça Day, precisa ter fumaça. Quer dizer, não precisa. Mas é interessante que tem com uma imagem de fumaça, a gente vai dar um CTRL L, vai carregar nos pretos aqui e também nos brancos, pra gente poder ter bastante diferença aqui entre branco e preto. Vai arrastar essa imagem lá pra trás de todas as outras e vai mudar aqui o modo de mesclagem pra um que pareça que tem uma fumaça ali e também que fique interessante, né? Não pode ficar exagerado, senão vai ficar feio. Pode ser essa aqui em Screen. Olha que em Screen ele ficou legal, mas tá um pouco exagerado. Tá gerando um pouco de ruído, de sujeira, na verdade. Então a gente vai diminuir isso aqui e deixar essa fumacinha só no detalhezinho ali, ó. E pode ser aqui no hambúrguer, né? Porque não sai fumaça de calor de um chope, né? Sai fumaça de frio e não de calor. Tá exagerado ainda. É só mudar o modo de mesclagem aqui pra algo bem leve, bem sutil. Diminuir até um pouco mais aqui a altura, ou melhor, baixar um pouco mais aqui pra ficar só no detalhezinho. Bem perceptível, tá? É um detalhezinho de nada e é justamente isso. Se você quiser, pra deixar ainda mais interessante, aí você precisa trabalhar aqui essa parte da iluminação aqui, essa parte da transparência desse vídeo. Desse jeito aqui, tá? Eu fiz aqui meio porco, mas funcionou, ficou bem interessante. Muito mais interessante do que esse branco exagerado aqui. Então esse tipo de detalhe agrega muito valor ao seu design. Ficou faltando aqui, inclusive, um detalhezinho, tá? Esse detalhe é muito importante, que é a sombra dessa madeira da parte de baixo. A gente precisa dessa sombra aqui pra mostrar que essa madeira tá encostada nessa base laranja. Também nada muito exagerado. Pode até mostrar, deixar evidente que tem uma sombra ali, também sem carregar. Esse é o design do Gabriel e esse é o nosso design finalizado com vários truques e várias técnicas profissionais pra dar mais destaque pro produto e mais resultados pro cliente. E fala aí o que você faria diferente nesse design. E se você quiser que eu refaça o seu design, precisa ficar ligado lá no nosso Discord. É lá que eu aviso. O link tá aqui na descrição. Muita gente me pergunta o que eu faria se eu estivesse começando agora no design gráfico. E eu decidi responder essa pergunta nesse vídeo aqui. Deixa um like e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que sempre te pergunta se o design dele ficou bom, o seu J1711 e esse é o nosso quadrante 28A.